Olha isso meus queridos irmãos, olha o que apareceu no céu no dia da festa de Pentecostes em Manaus O povo estava reunido, clamando o Espírito Santo É uma festa que reuniu mais de 50 mil pessoas Que foi no centro de convenções da capital, no Sambódromo Olha o sinal maravilhoso que o Senhor deixou no céu para nós Olha que coisa linda O Senhor continua derramando sobre nós a força e o poder do Seu Espírito Que nós possamos a cada dia nos unirmos à igreja, aos bispos, aos sacerdotes, aos padres e a todo o povo de Deus E sempre clamar sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que temos e somos, sobre as nossas decisões Vim de Espírito Santo sobre nós Que sinal maravilhoso, esse vídeo está bombando nas redes sociais Muitas pessoas estão compartilhando, realmente é um sinal maravilhoso É algo assim que não dá para explicar Deus deixando os seus sinais para nós